Viajar no trem-bala japonês é uma experiência única, onde você consegue aliar velocidade, segurança, confiabilidade, pontualidade, limpeza... Vai falando coisa boa que você vai encontrar aqui. Nesse momento, eu estou conversando entre um intervalo entre os dois vagões, o vagão 10 e o vagão 11, porque lá dentro é silêncio absoluto. Se for conversar com quem está do seu lado, é conversar machinho. Até ter um telefonema é aqui fora. As pessoas lá dentro, sua grande maioria, estão trabalhando, o computador ligado na tomada e já ligado na internet, Wi-Fi aqui do trem ou na sua vida de comunicação qualquer. Eu já andei no trem-bala na Coreia do Sul, na França, na China. Todos funcionam muito bem, mas nenhum se compara ao Shinkansen.